E agora entra o Marçal, aí o Segovinha, vai cantar a música do Segovinha, Luiz? Não, não, deixa isso pra você. Segovia, tá no mano a mano, lá vem o Segovinha, lá vem o Segovinha, pedalou, driblou, bateu, no bateu, bateu do lado. Segundo colocado, Segovia, aí o Segovinha dá música. Plácido, tem a bola agora, o Botafogo, no talento de Segovinha, o cruzamento. Saíram Hugo e Júnior Santos. Tá o Segovinha. Cal nas graças da torcida, com o Segovinha, com a antecipação de Bruno Alves. Tá valendo tudo isso, de Plácido, na linha de fundo, cruzamento, Eduardo! Temporada passada, temporada 22, Ferreira fez apenas 15 jogos. Com 5... 26 é Paraguai, tem apenas 20 anos, um destaque da seleção sub-20 do Paraguai. Reinaldo Arrumpaz, apresentar sobre o Segovinha. E a participação do Cuiabano no desarme, né? Desarma já armando pro Luiz Soares, que fez uma finalização. Segovia. Marlon na ultrapassagem, beleza de bola. Marlon, cara a cara, pensou. Carlos Alberto bateu pro gol. Fogo, Segovinha. Beleza de ultrapassagem. É canhoto, é habilidoso, joga aberto na direita, Segovia. Vem pra sua segunda vitória, esse é Segovia. Segovia. Marlon na ultrapassagem. 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 Tchau.